Oi gente, lembra da Andresa Uraque? Aquela da Fazenda, aquela que era garota de programa, depois se tornou influencer e aí, bom, se tornou evangélica, doou quase 2 milhões à Igreja Universal e resolveu processar. Muita coisa aconteceu na vida dela. Casou, teve filho, se separou, teve muita polêmica e agora tá no OnlyFans. Mas ela também tá de volta à Igreja Evangélica, isso mesmo. E disse que está nas nuvens. A famosa publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que é um ponto de fé e de amor estar de volta à Igreja. Ela foi acompanhada de sua mãe e o esposo de sua mãe. Bom, e aí, dá pra misturar OnlyFans, várias tretas e a Igreja Evangélica? O que é que você acha? Deixe a sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Plata social. Tchau, tchau.